Não tem, como eu posso dizer, uma motivação maior que é um clássico, ainda mais numa semifinal. E a gente sabia da importância, a gente sabia da importância de lá como daqui. Infelizmente lá no Rio de Janeiro a gente não conseguiu sair com a classificação, mas a gente sabia da preocupação, da motivação, tinha que vir bastante motivado e graças a Deus a gente saiu com a vitória. Muito motivado, a gente sabe que é muito importante para o clube, que subiu para a primeira divisão, então para a gente mostrar também para os caras que estão lá em cima do profissional, para a gente ter uma chance também. Está muito forte, a gente também não teve férias, acho que a gente não vai ter, porque a gente está em uma maratona de jogos até que teve a seleção, então a gente não está ligando, a gente está feliz, está se divertindo, então é isso aí. Estamos ao longo do ano, estamos com um time novo já preparando para a taça, você acaba levando para os pés, a loteria, infelizmente o menino acaba errado. Nessa idade parece que o mundo acaba, então agora cabe a nós levantar a moral, o ânimo desse menino aí, nós temos já em janeiro uma próxima competição. Acho que durante os 90 minutos, principalmente hoje, na minha opinião nós somos superiores, tivemos bastante chance aí no primeiro tempo, infelizmente não concluímos bem em gol, e até quando vai para a pente, infelizmente é a loteria, essa parte. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, aí, do rico ao pobre.